Como interpretar as mensagens de Anguera? Neste vídeo nós vamos descobrir juntos em uma mensagem dada por Nossa Senhora quase 30 anos atrás no dia 20 de agosto de 1991 em Anguera, na Bahia. Muito prazer a você que não me conhece, eu me chamo Jorge e você está no canal Servos de Maria. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, pode parecer estranho mas Nossa Senhora revelou sim, há quase 30 anos atrás como que nós podemos interpretar as mensagens de Anguera atuais e também as mensagens do passado. Nesta mensagem nós vamos aprender como compreender tudo aquilo que ela traz a nós através de Pedro Regis. Mas antes, vamos invocar a Santíssima Trindade vamos rezar a Nossa Ave Maria para que possamos nos conectar com Nossa Senhora para compreendermos dentro do nosso coração e da nossa alma como interpretar e compreender as mensagens reveladas. Não somente em Anguera, mas em todo o mundo desde que Nossa Senhora vem aparecendo nós temos um pouco de fragilidade para compreendermos tudo aquilo que ela vem trazer a nós através dos teus confidentes. Deus abençoe, invocamos a Santíssima Trindade para que ela esteja no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs repletos do Espírito Santo de Deus pela companhia da Virgem Maria ela que nos cobre com o teu manto sagrado de amor aos anjos e os santos nós pedimos muita luz para que possamos receber e interpretar esta mensagem. Esta mensagem foi dada no dia 20 de agosto de 1991 em Anguera, na Bahia. Queridos filhos, rezai, rezai e rezai. Rezai o texto. O texto é a oração que vos aproxima cada vez mais do meu imaculado coração. Meu Filho Jesus deseja conceder-vos por meu intermédio o dom da sabedoria o dom da sabedoria do coração a fim de compreender-lhes as mensagens que vos tenho transmitido portanto, repito rezai. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ficai em paz Meus queridos irmãos e irmãs Nossa Senhora nos alerta e nos explica como que possamos compreender as mensagens de Anguera rezando pois através do Santo Texto nós nos aproximamos do Imaculado Coração de Maria e ela com permissão de teu Filho amado nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio ela nos dá o dom da sabedoria a sabedoria do coração e quando nós temos a sabedoria no coração nós conseguimos compreender as mensagens compreendermos as profecias pois Nossa Senhora vem revelando em toda a caminhada especialmente nas mensagens de Anguera em torno desses 34 anos passados ela vem nos revelando grandes profecias e essas profecias vem nos alertando sobre os fins dos tempos sobre os vírus sobre a decadência da igreja sobre a falta do alimento que nos traz a vida sobre a fragilidade na fé e muitas das vezes nós não compreendemos porque nós estamos passando tudo isso mas hoje ela nos traz através desta mensagem dada há quase 30 anos atrás como podemos compreender é na oração ela repete quatro vezes no início desta mensagem e uma vez no final a palavra rezai 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 o terço a oração do Santo Terço é que nos aproxima de Nossa Senhora nos aproxima de Jesus por quê? porque na contemplação dos mistérios nós contemplamos a vida de Jesus nós contemplamos todo o teu nascimento o teu calvário a tua vida de um pregador público levando a palavra do Evangelho curando, intercedendo, buscando chamando as ovelhas perdidas e também passamos toda a glória com ele da sua ressurreição da vinda do Espírito Santo que ele deixou para nós e também a unção a sabedoria na coroação de Nossa Senhora como Nossa Rainha na elevação aos céus da Mãe de Deus assim que nós passamos todo o nosso momento assim com a oração do Santo Terço é que nós vivenciamos toda todo o Evangelho o Evangelho resumido está na contemplação do Terço ali está a passagem de toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo da nossa salvação é a arma que nos vai tirar destes tempos diz o Nosso Santo Padre Pio a oração do Terço é para vencer as batalhas do dia a dia para derrotarmos o inimigo Terço na mão inimigo no chão vem dizer o Nosso Santo Terço Maria de Ligório quem reza se salva quem não reza se condena então através de rezarmos e purificarmos o nosso coração é que nós vamos compreender pelo intermédio de Nossa Senhora através do teu Imaculado Coração nós podemos sim compreender as mensagens e as profecias de Nossa Senhora de Anguera eu espero que este vídeo tenha lhe ajudado para que você possa através do Santo Terço buscar o dom da sabedoria no coração para compreender todas as mensagens que Nossa Senhora vem trazendo não somente em Anguera mas em toda parte do mundo e que nós possamos batalhar contra aquelas pessoas que querem deflamar a presença de Nossa Senhora que não acreditam na presença de Nossa Mãe através das confidências aos seus escolhidos assim como Pedro Regis nós queremos e pedimos que você nos ajude a compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam conhecer para que possam voltar a acreditar de todo o coração nas mensagens de Anguera Deus abençoe a você e abençoe a vossa vida se inscreva no nosso canal deixe o teu like para que você possa conhecer mais as mensagens e através do Santo Terço compreender todas as vezes que Nossa Senhora vem revelando uma mensagem ou uma profecia para que você possa se interagir não somente com as pessoas mas se interagir com o coração para que Nossa Senhora possa falar dentro de você dentro da tua alma louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima salve Maria São Padre Pio rogai por nós que seja adorado e glorificar a todo momento Jesus no Santíssimo Sacramento apigelamento que a sua mente e o seu c해서 é que mais espalh provoke